Olá, eu sou o Marco Soares do blog artesanatoparadecoração.com.br e hoje eu vou escrever o nome do Jonas, que pediu para escrever o nome dele no arame para ele aprender como que faz. Então, vamos lá para tirar a dúvida do Jonas de como fazer o nome dele no arame de alumínio. Sempre quando eu vou começar uma letra de um nome próprio, eu dou uma quebrinha assim para ficar mais bonitinho, geralmente eu deixo uma quebrinha. No caso do Jota, do Jonas, a gente vai pegar aqui mais ou menos um meio centímetro aqui e vai pegar por cima da letra aqui e dar um giro de 360 graus, mais ou menos, para fazer aquela bolinha que a gente faz aqui na caneta, que normalmente a gente vai fazer também no arame. Então, para ficar a cara do Jota. E aqui a gente pega mais ou menos assim e dá o giro para fazer o corpo do Jota. Olha aí. E aí está pronto o Jota. Jota, para a gente fazer, para a gente continuar escrevendo para frente, a gente tem sempre que puxar o arame para cima assim, e aí vamos fazer o O. Letras redondas assim são mais fáceis de fazer porque o próprio alicate te dá uma ajuda. Você vai pegar aqui e vai girando ele em torno do alicate, já vai ficando a letra arredondadinha, fica mais fácil de fazer. Jota, para continuar escrevendo, puxa a letra para cima e aí a gente vai fazer a letra N aqui. A letra N a gente esconde atrás aqui o arame, fica parecendo um risquinho só. Mas na verdade tem um atrás do outro aqui, tá? E aí a gente termina o N aqui e vai fazer o A. O A é como se fosse, sempre lembrando que tem que subir o arame aqui, tá? Antes de começar a próxima letra. O A é que nem a história do O que eu falei. A gente vai girando, são letras redondas, são mais fáceis de fazer, né? Com alicate, o próprio alicate te dá um auxílio aí. Aí você vai girando, girando, olha aí. Depois a gente ajeita direitinho aqui para não ficar tortinho, a gente com a mão mesmo a gente vai ajeitando aqui, ó. Ó, para ficar mais ou menos a mesma altura cada letra, tá? E fica bonitinho. Aqui o S a gente faz do mesmo jeito, né? Tem que subir a letra aqui, ó. Subir aqui. Pega mais ou menos essa altura aqui, ó. Acho que vai ser melhor para vê-lo. Mais ou menos a mesma altura do A. E dobra para trás aqui, escondendo uma peça atrás da outra, ó. Olha aí. E aí o S a gente vai pegar bem em cima, na pontinha do arame aqui, ó. Vou fazer assim, fica melhor. Ó. A pontinha do arame faz isso. E aqui com a ajuda do alicate também, vai girando para se formar o S. Ó. E aí a gente puxa e esconde novamente aqui a pontinha atrás da outra. Para se formar o S e completar aí o nome Jonas. Tá certo? Então é isso. O vídeo de hoje foi curtinho. Até porque o nome do Jonas aí são cinco letras fáceis de fazer. Mas se você quer ver como que faz o seu nome no arame, se tem alguma letra especial, um H no meio da palavra, um W, ou qualquer uma outra letra, um Y, por exemplo. E quer ver como que faz o seu nome no arame? Deixe nos comentários aí. Escreve direitinho, sem faltar nenhuma letra. Que a gente vai, na medida do possível, fazendo. E vou fazer o seu nome para você ver como que faz no arame de alumínio. Tá certo? Eu queria te pedir para se inscrever no canal aí, porque eu estou gravando uma série de vídeos, além dessa série de vídeos sobre nomes, sobre como fazer os nomes, eu estou gravando também uma outra série sobre como fazer e como desvendar quebra-cabeças feito com arame de alumínio. Tá certo? Então se inscreve aí no canal para você receber em primeira mão todos os vídeos que eu gravar aqui no canal. E se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe algum comentário aí, se você preferir. E compartilhe aí com seus amigos, porque isso me ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Tá certo? Então é isso. Até o próximo vídeo e um grande abraço.